Oi, oi! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas. E o vídeo de hoje é um vídeo de rotina. Vou mostrar pra vocês eu recheando um bolo, decorando o bolo também. Acabou que nesse dia tava um pouco corrido, então teve um bolo que eu não consegui gravar, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Então já convido você pra ficar até o final do vídeo, assistir o vídeo completinho, porque tem bastante dica, bastante coisa top. Já vou pedindo pra você, se você não é inscrito, se inscreve, por favor, pra ajudar o canal a crescer, deixa o like, se inscreve e bora compartilhar. Então desculpa a enrolação e bora pro vídeo. Então pessoal, vamos iniciar aí recheando esse bolo. E como eu tô mostrando pra vocês agora, esse aí é o cortador de bolo que eu utilizo. Se vocês não utilizam, deixa aí nos comentários se ainda não utilizo. E se você utiliza, coloca aí que utiliza nos comentários. Pessoal, se vocês puderem comprar um cortador desse de bolo, gente, ajuda bastante, porque é bem mais prático que a faca, não tem perigo do bolo ficar torto, então ajuda bastante e também o preço não é muito caro não, é uns 20, 25 reais. Aí pessoal, como vocês estão vendo, é uma massa de bolo, uma massa branca, é um pão de ló de emulsificante que já tem no canal. Aquela receita que tem no canal, ela vai 4 ovos e ela dá pra um bolo de 2 quilos. Aqui eu dobrei essa receita, então é uma receita de 8 ovos pra dar um bolo de 4 quilos. Aquela que tem no canal é 4 ovos que vai e rende 2 quilos de bolo. E essa que vai 8 vai render 4. Então a gente dobrou a receita. Gente, desculpa se eu falei alguma coisa trocada aí, porque eu tô até meio voada aqui. Aí gente, mas vocês entenderam. Aí eu vou cortando e esse cortador de bolo aí, gente, dá pra vocês nivelarem a altura dele, viu? Então dá pra você fazer camadas mais finas de bolo, mais grossas e tudo mais. Aí eu monto na própria forma mesmo o meu bolo. Eu gosto de fazer isso pra ficar o bolo mais retinho quanto desenformar, pra não ter tanto problema na hora de decorar. Então ajuda bastante mesmo. Aí pessoal, eu compro aquelas bombinhas, sabe? Que coloca ketchup, maionese, mas eu acabo comprando só pra mim molhar meu bolo. Eu gosto bastante dela pra ficar bem uniforme, bem molhadinho, bem legal. Aí pessoal, a minha calda, pra quem quer saber, só utiliza o leite mesmo. Gosto do leite integral. É muito importante que seja integral, sem ser semi-desnatado, esses outros. E agora eu vou colocando o recheio aí de brigadeiro, como vocês viram aí. Aí pessoal, o recheio de brigadeiro já tem receita no canal, porém eu vou passar a receita pra você se você quiser anotar. É um leite condensado, um creme de leite, duas colheres de chocolate em pó, eu utilizo 32%, porém você utiliza o que você achar melhor. 100 gramas de chocolate em barra, que é um tabletinho daquele, da barra de um quilo. É um daqueles tabletinhos. E junto também eu coloco uma colher de farinha de trigo pra ajudar da cremosidade. Então essa é a receita, eu misturo tudo, coloco no fogo até chegar no ponto certo de recheio. Porém gente, como eu falei pra vocês, esse bolo é um bolo bem grandão. Esse bolo depois de pronto vai dar uns 5 quilos de bolo aí. Então eu utilizei 4 receitas desse brigadeiro pra poder rechar esse bolo aí desse tamanho, que é 26 por 36, como eu falei pra vocês. Aí agora eu vou espalhando aí o recheio com a colher. Não tem muita dificuldade não, porque esse recheio é bem cremoso, não vai ter problema não. Então vai ficar bem legal aí gente. Aí gente, enquanto eu vou passando o recheio, já vou pedindo por favor, se você não é inscrito, se inscreve aí por favor, pra ajudar o canal a crescer. Bora compartilhar os vídeos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar respondendo você. Deixe de qual cidade que você é, qual estado, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. E mais uma coisa. Vocês podem reparar que aqui na parte de baixo desse vídeo, eu tô deixando um arroba. Esse arroba é o arroba do meu Instagram. Então se você quer me seguir no Instagram pra ver os meus bolos, minha rotina do dia a dia, eu posto bastante coisa lá no Instagram também. Então se vocês querem ir embora, dá uma conferidinha depois que acabar o vídeo. Aí pessoal, agora eu vou colocar a parte de cima do bolo. Só que vocês repararam que eu virei a massa a parte de cima pra baixo. Por que que eu faço isso? Quando a gente assa o bolo, a parte de cima, ela cria uma película. E se você vai molhar aquela película, ela não absorve corretamente o leite. Então eu gosto de virar ela pra baixo e molhar com o bolo cortado, porque aí o leite absorve melhor. Mas não que não possa e tudo mais. Você pode sim. Porém você fazendo assim é mais fácil e o leite vai absorver melhor. Aí gente, lembrando que como eu falei, o recheio é de brigadeiro. Porém você pode rechear com o recheio que você quiser, com a massa que você quiser. Eu sei que muita gente fala que faz minha massa e dá certo. Mas pode acontecer também de você não acertar a massa. Então massa é uma coisa muito relativa, de pessoa pra pessoa. Você tem que ir praticando. Então você achou a massa sua, pode fazer com a massa sua sem problema. Só usa essa técnica de montar na forma, porque vai ajudar bastante. E se você não usa, pode começar a fazer que você vai reparar a diferença que faz. Ajuda bastante mesmo, pessoal. Aí agora, como vocês viram aí, eu coloquei o restinho do recheio. E eu coloquei exatamente aí as quatro receitas de brigadeiro. Aí eu vou novamente espalhar com a colher. E depois eu vou tampar. Aí pessoal, o que que aconteceu? Nesse dia que eu fiz, que eu recheiei esse bolo. Eu recheiei esse bolo. Recheiei o bolo que vocês vão ver eu decorando daqui a pouco, nesse vídeo mesmo. E também fiz mais algumas coisas que eu tinha que fazer aqui relacionada à confeitaria. Só que o que que aconteceu? Aí eu faço o bolo num dia, deixo ele guardado na geladeira e decoro só no outro. Aí no outro dia, eu não consegui gravar decorando esse bolo grandão que eu tô recheando com vocês. Porque a cliente queria vir buscar o bolo um pouco mais cedo. Então eu tive que fazer um pouco mais rápido a decoração. Mas aí vocês vão ver como que ficou depois de finalizado. E vocês vão ver também o bolo da vaquinha que vai ser o que eu vou decorar. Que acabou que eu não gravei recheando. Mas vocês vão ver eu decorando. Pessoal, eu sei que esse vídeo vai estar um vídeo um pouco grande. Ele vai ter em torno aí, eu acho que uns 18 minutos, mais ou menos. 16, não sei exatamente. Mas o que que acontece? Eu tô preferindo fazer vídeo assim, porque eu perguntei pro pessoal. E o pessoal falou que prefere vídeos mais longos e mais explicativos. Do que vídeos mais curtos. Então eu tô fazendo assim. Mas deixa aí nos comentários se você prefere vídeos curtos ou vídeos mais longos. Aí pessoal, vocês repararam que eu coloco a massa e depois eu venho dando uma apertadinha com a mão. Gente, eu faço isso, mas é bem de levinho mesmo. Não pode afundar, porque a gente não quer que faça isso. A gente não estamos prensando o bolo. O que é prensar? Prensar é colocar algo pesado por cima pra espremer. Então a gente não prensa o bolo. A gente só monta o bolo na forma e deixa ele de um dia pro outro. Entendeu? Aí gente, agora eu vou molhando novamente. Como eu falei pra vocês, eu molho com leite integral. Aí vai ter o pessoal que vai perguntar. Leite azeda? Pode azedar sim. Porém é muito difícil. Eu já trabalho com bolos faz uns dois anos, até um pouquinho mais. E nunca tive problema com isso. Então pode fazer sim, que não vai ter problema. O que não pode deixar de um dia pro outro pra fora da geladeira. Mas numa festa assim, não tem perigo. Aí pessoal, agora o que vocês vão reparar? Eu já rechei todo esse bolo. Agora eu vou vir com mais um plastiquinho só tampando. Então agora fiquem com o resultado final depois desse bolo, depois de decorado. E depois bora acompanhar a decoração do bolo da vaquinha. Espero vocês! Aí pessoal, agora vamos iniciar aí a decoração do bolo da vaquinha, que é do tema amiga sua louca. Mas eu acabei falando vaquinha mesmo. Aí pessoal, agora eu tô utilizando o bico 22 da Wilton. Porém vocês podem utilizar o 4B da Mago, ou o 21 da Wilton. Desde que seja um bico pitanga pequeno, aí dá pra fazer essas sozetinhas que eu vou fazer. Aí pessoal, eu vou fazendo a pré-camada, que é uma camada bem fininha de chantilly. Porém, se você quiser fazer uma camada um pouco mais grossa, pode também. Porém, não pode ficar sem camada, sem pré-camada pra fazer no bolo, pra fazer um trabalho de bico. Porque senão você vai ter problema e pode acontecer da sua roseta começar a cair do bolo. Se já aconteceu isso com você, deixa aqui nos comentários. Isso já aconteceu comigo. Aí pessoal, agora eu vou espalhando aí. Vocês vão reparando que eu vejo onde tem muita chantilly. Eu retiro o excesso, onde que falta eu vou aplicando um pouquinho. Só pra fazer uma camada mais fininha e depois a gente vem com o trabalho de bico. Aí pessoal, se vocês quiserem que eu traga um vídeo ensinando como bater o chantilly. Esse chantilly que eu tô utilizando nesse bolo é o Norcal Chanty Mais. Já tem vídeo ensinando como dar ponto no chantilly. Mas se vocês querem que eu traga um vídeo específico de como bater os chantilly da Norcal. Deixem aí nos comentários que era o vídeo do chantilly que eu trago pra vocês, combinado? Aí pessoal, então agora já tá certinho, já tá bonitinho e a gente já vem com o trabalho de bico. Pessoal, se vocês quiserem um vídeo, como eu falei, é só deixar nos comentários. E já vou falando que eu amei esse chantilly, ele é super cremoso e super gostoso. Então, se vocês quiserem trabalhar com ele, pode trabalhar sem medo. Aí o que que vocês vão reparar que eu fiz ali? Eu peguei um pouquinho de chantilly que tava no saquinho de confeitar e apliquei em cima. Porque em cima, gente, não vai ter trabalho de bico. Então, eu não poderia deixar do jeito que estava. Aí vocês podem reparar que eu sempre tenho aquele paninho de lado ali. Aquele paninho, aqueles paninhos, é como se fosse um papel toalha, só que ele é lavável. Tem o Perfex, é esse estilo de paninho. Eu gosto bastante dele porque ele, além de ser muito bom pra limpar o prato, do bolo e tudo mais, ele é muito bom porque você utiliza uma vez e depois já descarta. Então, não tem aquele problema de sujar pano de prato de chantilly, porque vocês sabem que chantilly é algo que, mesmo a gente não querendo, a gente tem que admitir que ele tem sim um pouquinho de gordura, independente da marca. Então, o que que acontece? Pra não ficar aquele pano de prato que fica ruim depois pra lavar, o que que a gente faz? A gente utiliza esses paninhos e depois só descarta. Então, é muito prático. Vocês podem reparar que meu Perfex não tá tão limpinho, mas é porque eu tinha feito um bolo antes e ele era de uma cor, assim, meio acinzentada e tudo mais. Então, por isso que vocês podem reparar que o paninho tá numa cor meio acinzentada, mas é o corante mesmo, não é sujeira não, gente. Aí, como eu falei pra vocês, é o Bico 22 da Wilton e eu vou fazendo movimentos de roseta. Se você não tem muita prática em fazer roseta, você pode praticar pros bolos que você estiver fazendo pra sua casa, ou você pode pegar a própria forma do bolo de alumínio e ir treinando nela. A roseta é muito importante a gente praticar pra tentar deixar o mais grudadinha uma na outra o possível, ficar do mesmo tamanho pra ficar bem legal, mas aí é muito questão de prática mesmo, gente. Aí, agora, mais uma coisa que vocês podem reparar. Eu tô fazendo a roseta de baixo pra cima, mas tem gente que faz de cima pra baixo. Quanto eu faço em cima do bolo, eu faço de cima pra baixo, quanto na lateral de baixo pra cima. Como assim? Que que é isso, Lucas? Que que você tá falando? Você tá louco? Não, não tô louco. Vou explicar pra vocês. A roseta tem duas formas de fazer. Você pode fazer a roseta, você inicia a pitanga, aí você pode contornar pro lado esquerdo, quanto pro direita. É isso que eu tô querendo falar pra vocês. Então, eu vou fazer de duas formas nesse bolo, pra vocês poderem ver que tem duas formas de fazer a roseta. Aí, gente, como eu falei, eu esqueci de falar pra vocês, mas esse bolo é um bolo de aro 15 centímetros, e ele ficou com uns 12 centímetros, 12,5, depois de pronto de altura. Porque os bolos meus, depois de recheado, ele já fica na forma, assim, com uns 11,5, por aí. Aí, depois, mais um centímetro de chantilly que tem, porque a gente faz uma camadinha em cima. Então, acaba ficando com uns 12, 12,5, gente. Aí, gente, agora a gente vai fazendo isso e mais uma coisa também. Vocês podem reparar que esse chantilly é chantilly branco, mas vocês podem colorir sem problema algum. E agora, eu vou dar umas dicas pra vocês desse chantilly que o pessoal sempre me pergunta. Olha, gente, o corante que eu vou utilizar pra fazer em cima é esse corante bordô, que o pessoal sempre pergunta em pó. A dica que eu tenho pra vocês é, se vocês vão utilizar corante em pó, acabou ressecando um pouco seu chantilly, você pode hidratar ele um pouco com o próprio chantilly líquido ou água gelada, o que vocês acharem melhor. Aí, gente, eu vou fazendo a rosetinha em cima e acabou que não gravou eu fazendo aquela espiralzinha ali no meio do bolo. Porém, pra gente fazer, a gente só pega a bailarina, pega uma espátula de bolo normal e a gente vai girando a bailarina até completar de ponta a ponta do bolo. Aí, fica bem certinho e fica bem legal. Aí, gente, então o bolo é isso, ele já tá praticamente pronto e agora a gente só vem adicionando os toppers. Vocês podem reparar, mas uma coisa que eu já vou dando mais uma dica, eu vou colocar um topper na lateral do bolo. E os toppers são eu mesmo que faço, então se você for fazer e aplicar um topper na lateral, você pega ele, recorta todo certinho, aí você pega um pedacinho de prato, do pratinho de isopor mesmo, corta os quadradinhos e coloca nele, não coloca direto em contato o papel no chantilly pra não ter perigo dele desbotar. Ainda mais se for um chantilly com outra cor, pode acontecer de acontecer isso. Então, você corta aí um pedacinho de isopor e coloca atrás pra não ter esse problema. Aí, gente, eu vou colocando o topper, vendo onde que fica melhor, pra gente poder finalizar. Pessoal, gostei bastante do resultado do bolo da vaquinha, deixo uma nota aí de 0 a 10 pra esse bolo, combinado? Então, bora acompanhar aí o finalzinho do vídeo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado, fiz o vídeo com muito carinho. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau, tchau! Tchau!